Gigi, entra, me dá a mão. Júlia, a gente tá arrasando, passando álcool nas mãos. É, e conferindo as máscaras. Oi, meninas, oi? Me dá sua mão, Artyn. E cadê a sua máscara, hein? Eu não tenho, não. Não tem? Marisi, me dá aí uma máscara, vai. Olha, tá aqui, vai. Vai, Artyn, passa. Passa, próximo. Patrick, essa máscara é nova? Aham. Mãos. Pode passar, vai. Próximo. Ó, Artyn, muito bem. Tá se protegendo. Passa aqui na mão, vai. Beleza, vaza. Próximo. Jogadores, dá a mão, vai. Dá a pressa. Passem as bolas, vão. Não, na bola não. Como assim, não? Tem que higienizar. Ai, eu adoro fazer inspeção. Marisi, você viu como os jogadores de basquete olham pra mim, hein? Oi, meninas. Oi, meninos. Mãos. Pera aí, cadê a máscara? Ô, Júlia, você não tá vendo? Eu tô usando capacete. É, não dá pra botar máscara assim, não. Olha, eu não tô nem aí. Me dá a mão, vai pra sala do diretor. Marisi, eu não preciso de álcool, eu tô de luva. Vai pro diretor, ó. Não pode sem máscara, tá? É, vai vazando, pessoal. Sala do diretor, vai. Próximo. Líder de torcida. Quem é quem? Nome, vai. Diana. Diana. Mãos, vai. Próximo. Mãos. Laila. Mãos. Carol. Ei, tá tudo bem? Eu gastei meia garrafa nos alunos. Marisi, eu também não tenho muito. Tá vendo aí, Coxa? Eu falei pra gente usar máscara. Fora daqui. Beleza, quando voltar pra casa a gente põe, então. Ei, vocês aí, por que tiraram as máscaras? Tem que usar máscara aqui também? Não. O diretor disse pra gente usar máscara lá fora, aqui dentro não precisa. É, meninas, tamo em casa o tempo todo, respeitando a quarentena. Nossos pais levam e trazem a gente, não vamos alugar nenhum. Menos palavra e mais ação, Júlia. Passa aqui o desinfetante, vai. É, pra mim também. Isso aqui tem que durar até o intervalo, tá? A gente vai reclamar agora com o diretor. A gente tá vigiando vocês, hein? Mãos. Poxa, meninas, o clima tá péssimo por causa da quarentena. Pois é, nós passamos a semana inteira em casa, isso é um saco. E a competição cancelada? Isso não é nada engraçado. Meninas, temos que ver a quarentena como algo bom. Algo bom? Não tem nada de bom na quarentena. Pois é, o que foi bom? Meninas, é melhor vocês ficarem quietas. Nós não vemos nossos jogadores só na escola. É, meninas, estamos cumprindo quarentena. Nossos pais não deixam sair. Eles também estão no isolamento social. E os pais deles não deixam também. Não temos nem privacidade. Meninas, é muito ruim. Ruim demais. Mas devemos inventar o que fazer na quarentena. É, devemos inventar algo bom pra fazer na quarentena. Algo bom? Do que você tá falando? Eu nem vejo meu namorado. E, Ana, para com isso. Para de chorar, se acalma. Então, meninas, alguma ideia? Eu tenho. Vamos comer uma barra de chocolate. Ai, quanto doce. E depois, vamos ficar assim no verão. Ah, Carol, qual é? Você nem tem ninguém pra se exibir. Você não tem namorado. E, Ana, para. Pegou pesado. Eu tive uma ideia, meninas. Vamos abrir uma escola de dança. De Ana dança? Somos líderes de torcida. Lindas e perfeitas. Meninas, vão parando com esse tipo de exibição, tá? Esperem, meninas. Eu sei que somos líderes de torcida, mas tem outros alunos na escola e eles estão entediados. Nós podemos ensinar algo a eles. É verdade. A gente pode abrir a escola de dança e ensinar algo aos perdedores. Isso mesmo. Na verdade, eu gostaria de dançar hip hop. Carol, hip hop é passado, mas turkey é coisa legal. Então, vocês são a favor da escola? Sério, meninas. Vamos votar. Vamos tomar uma decisão. A favor. Ei, meninas. Oi. Por que vocês estão sem máscara? Meu queridinho, para de reclamar, tá bom? Tá bom. Oi, docinho. Isso aqui é pra você. Smile, Luiz Vitor, de onde você tirou isso? As lojas fecharam. Ô, meu amorzinho, você sabe que eu faço qualquer coisa por você. Meninas, olha que coisa fofa. Então, meninas, vamos ver o que é. Oh, um pacote. Leve. Deve ser uma bolsa. Smile, você é o melhor. Eu te amo tanto, tanto. Smile, o que é isso, hein? Diana, nesse momento, isso é muito mais legal que o Luiz Vitor. É luxo. Sabe, Smile, isso é uma piada de mau gosto. Você me ofendeu. Diana, você não tinha que reagir assim. Eu também dei um pro sombra. Ele vai dar pra Iana. Sobrancelha. É, para de rir. Vamos falar de coisa importante. Gente, temos uma oferta. Vamos abrir uma escola de dança. Isso mesmo. Decidam se estão conosco. Vocês vão entrar na nossa escola de dança também? Diana, o que é que a gente vai dançar? É dançar lenta? Não. Vamos dançar diferentes tipos de danças. Eu e as meninas ainda estamos tomando uma decisão. É, vai ser uma quarentena produtiva. Alguém aprende a dançar e mantém a forma. Somos a favor. Que legal. Vamos! É, vamos nessa. Ufa, minha gente. Eu tô tão cheia. O almoço tava tão bom. Isso aqui tá sendo ótimo. Comer, dormir, estudar. Galera, querem saber o que tá rolando? O quê? O que? A escola de dança abriu aqui. Como assim? As líderes de torcida abriram uma escola de dança gratuita. Meninas, rápido, vamos. Pessoal, vamos nessa. Ismael, eu tô esperando o fim da quarentena. Nós vamos ao cinema, ao restaurante. Vamos aproveitar a vida e apenas caminhar. Sombra, fala comigo. Ei, Ana, eu tô malhando. Claro, Sombra. Fica em forma. Eu não quero um namorado gordo. Do contrário, eu termino, né? E, Ana, o que é que tem de errado contigo, então? Olha, Sombra, eu tô chateada. Olha pra eles ali. O que é que tem? Nada, Sombra. Eles tão sempre se beijando, se abraçando e você fica malhando. Escuta, se vocês não pararem com isso, não vai ter escola de dança. Vamos logo começar. Essa é a escola de dança? A gente veio dançar. De graça. Ismael, olha quanta gente veio. Diana, você queria uma escola de dança, então vai lá ensinar eles. Sobrancelha, tá vendo? Todo mundo tá aqui. É, principalmente a galera do futebol, dançam pra caramba. E daí, querendo dançar? Amor! Vocês não percebem? O nosso treinador está ocupado. É, e nem foram treinados. Viu, Ismael? Vai logo. Ok, meninas, se vocês querem dançar, vão conseguir. Entra na linha. Vá logo. Vá, vá. Estamos prontos pra dançar. Prontos pra queimar, é. Vocês querem dançar? Vamos começar. Meninas, a primeira dança. Pessoal, vocês estão indo bem. Que legal, continuem dançando. Movam seus corpos, vão. Isso mesmo. Dança e não pare mais. Bem, pessoal, aprendemos a primeira dança. Muito bem, aplausos. É. Silêncio, por favor. Agora vamos para a segunda dança. Tchau, tchau. Gente, quem gostou, dá um gritinho. É. Arrasou. Ótimo, pessoal. Amanhã eu espero vocês todos aqui mesmo, hein? Na mesma hora. É. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais uma dança. Vamos mostrar, meninas. É, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos, vamos. É. Comigo. Galera, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Não fica doente. Se cuida na quarentena. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri